Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, cês tão de boa mesmo? Cês tão no pique do Goiás ou no pique da XJ? Vamos que vamos, vamos dar mais um rolê de XJ aqui, ô moto, delícia! É, só que a XJ galera, ela tá com uns BO e só tá dando pra andar de dia com ela, cês vão entender já já, eu vou fazer um vídeo levando ela na oficina E vamos ver se a XJ fica benzida, volta, fica tudo certinho né mano? Mas bom, o assunto de hoje é sobre o que que andou acontecendo aí no canal, sabe? E eu vi que tinha muita gente curiosa perguntando, Mike, Mike, o que que aconteceu com o hater, o cara lá dos comentários, o cara lá da namorada O que que aconteceu Mike? Me responde! Então hoje eu vou falar sobre isso Eu vou falar sobre isso com vocês, porque realmente tem muita gente com dúvida E como a gente voltou pra dois vídeos por dia, a gente pode falar um pouquinho sobre o que tá rolando por fora das câmeras, não é mesmo? Opa! Os moleque ali da escola, tudo louco na cabeça É nóis! Bom, só não esquece, quem é novo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Todo dia tem vídeo novo e eu vou voltar a trazer dois vídeos por dia Agora vai, fé no pai que os dois vídeos por dia saem Beleza galera? E o que que aconteceu com o cara, Mike? Fala logo! Mano, o cara simplesmente não veio mais atrás, sabe? Pelo que eu vi, no Facebook ele me bloqueou, me bloqueou, bloqueou a minha mãe também Então a gente tentou achar o Facebook dele, ver se ele tinha mandado alguma mensagem Se ele tinha postado alguma coisa ofensiva pra gente E a gente não encontrou nem o Facebook dele, ou seja, eu acho que ele vazou na Kissaça, meu irmão Ah, é estranho isso aí, né mano? Mas enfim, parece que a mina já não tá mais com ele, ele largou da mina E pelo jeito o cara não quis treta não, galera, o cara não quis treta porque ele pegou e sumiu do Face, mano Acho que ele apagou o Face dele Então eu acho que ele não quer mais treta, ele não quer mais rolo Eu acho, né mano? Oremos, tomara que sim Porque como ele não tá mais ativo no Facebook, eu não sei de mais nada É igual o... o outro louco lá, o outro corno Mano, esses caras corno da trabalho, né? Gente do céu, esses corno eu vou te contar a minha verdade Os caras da trabalho, né? É... o outro sumiu do mapa também Depois que ele bicudou o portão lá, nunca mais veio Eu também não fui mais atrás, não liguei Não fiz nada Ele nem veio mais atrás Ah, é melhor deixar quieto, né mano? É... o namorado da interesseira, sei lá Tá achando que eu vou pedir desculpa pra ele Pra gente acabar de vez com isso Eu não quero que ele me persiga, sabe? E... dá mó medo, mano, de acontecer alguma coisa grave É, agora é horário de saída do colégio, tio O bagulho tá doido aqui Horário de saída do colégio FUMEGA! Zona Leste de Londrina, né? Ai, 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 ai Esse caminhãozinho aí Credo, caminhãozinho, deixa nós passar Uou, passamos caminhãozinho E, tipo O câmera tá gravando? Isso tá O que que acontece, mano? É... o namorado da interesseira Vem, bicudou o portão E depois dessa vez ele não fez mais nada Eu acho que ele viu que tinha câmera E já era Mano, eu tento buzinar Não tem buzina A XJ parou de funcionar a buzina Ô, XJ Você já foi melhor, minha filha Já funcionou a buzina, já Trocar a buzina dela Não sei o que que aconteceu Eu sei que tá sem buzina a moto E tá triste desse jeito Sem buzina, né, rapaziada? Mas o namorado, o... O hater Sumiu no mapa Eu acho que tá tudo Em paz agora Acho que ele não vai vir mais atrás E... É isso aí, né, mano? Vida que segue no bagulho Vida que segue Esse hater aí tá por fora Tá até na saída do colégio ali Vou passar na frente do colégio E eu acho que os inscritos vão gostar E o pessoal que acompanha ali Quem é inscrito vai gostar também Então vamos dar uma passadinha ali Porque é muito difícil Eu sair nesse horário, né Da... Da porta da escola Sair nesse horário Da porta da escola É bem raro, sabe? Bem raro mesmo Vamos passar ali na frente Só para a gente ver Do jeito que tá Acho que eu vou te sair a aula, tio Acabou de sair a aula do negócio Eita Ué, fui eu vir aqui na frente Sumiu todo mundo que tava ali? Sumiu todo mundo que tava aqui Na hora que eu vim, tio Ah, aí não tem graça, né, irmão? Sumiu todos Meu Deus, aqui tem esse pau São uns braqueirinhas na rua, parceiro Aí, aí, aí Olha aqui, parece Marte Você é louco, o motoco parece que não vai parar, mano Dá para o rei, vai correr até 2.090 Para esvir com essa moto Que ele não vai me alcançar, meu É louco, XJ Só linda Ai, ai, ai Olha o corte de giro Toma ele corte de giro Essa é minha moto, tio E bom, chega nesse namorado da interesseira Chega nesse rei, tem que sumiu no mapa Só alegria, meu parça Acabou essas histórias aí Eu acho que eu vou parar com esse negócio De mexer com menina que tem namorado mesmo Porque vai tentar testar aí E a gente acaba se passando por mal, sabe? Teve uns inscritos que chamou de tararico É tenso o negócio Então, sei lá, né, mano? Eu acho que talvez Se eu irritei alguns É porque eu não esteja fazendo a coisa 100% certa, né? Então vamos ficar mais tranquilos Vou ficar mais suave e bright E não vou atentar ninguém Que tem chifre não, né, mano? Porque Quando eu namorei Que eu era lá Corno 021 É, se alguém me atormentasse Eu ia ficar bolado Então Eu não vou atormentar ninguém Manda eu cortar giro Não, a viatura tá ali, louco Se não vai cortar, mano Eita, pega Já bateu um mosquito no olho, né? Se não bater a bodega do mosquito no olho Não é vídeo do Mike Ô, cacete Ai, meu olho Galera, não esquece Quem quiser comprar uma camiseta Ou uma blusa do canal Vai no primeiro link da descrição No primeiro link Lá no meu site Loja021.com.br Eu vou tentar colocar algumas coisas novas Lá no site É, pra vocês Comenta aqui pra baixo Aqui no vídeo O que vocês acham Que é da hora eu colocar Vocês acham que um boné é mais massa Ou uma bermuda é mais massa Tava pensando seriamente nisso Porque Eu tenho poucas bermudas E eu queria fazer tipo assim Lançar uns modelos diferentes De algumas coisas Pra mim começar a usar Só as roupas da loja Sabe? Porque tipo assim, ó Que nem essa roupa que eu tô aqui Não é da loja Mas a gente podia fazer algo parecido Entendeu? Pra pegar e colocar lá O que vocês acham melhor? É, boné Ou blusa Mano, todos os milé Que mandam apertar giro No negócio Bluné Ou bermuda Qual será que fica mais da hora? Eu falei blusa, né? Aqui em cima da moto Galera A gente fica meio retardadão Sabe? A gente começa a falar Que nem louco Começa Tipo assim Sei lá Você pira, mano Eu acho que bermuda Seria muito louco, né? Já pensou uma bermuda? Aí dava pra fazer o kit, hein? Eixe Mas bom Vamos fazer o seguinte Vamos encerrando esse vídeo Por aqui Se você gostou Não esquece Deixa o like Beleza? Compartilha com todos os seus amigos Chama seus amigos Pra se inscrever no canal Vamos chegar a 5 milhões de inscritos Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima E é nóis Valeu Fui Tchau Tchau Tchau